Olá pessoal, meu nome é Andressa, eu sou aluna do programa de pós-graduação em isotecnia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e eu vou estar apresentando para vocês hoje o meu resumo intitulado Desempenho e Saúde Intestinal de Frangos de Corte Suplementados com probiótico. O Brasil, ele vem buscado, né, alternativas frente à utilização dos antimicrobianos na produção animal, principalmente os antimicrobianos promotores de crescimento, mas já sabe-se que a retirada abrupta, né, desses compostos da dieta desses animais podem causar alguns transtornos entéricos, estes que vão levar a grandes perdas econômicas dentro da produção, além, então, diante disso, viu-se necessário entender e procurar alguns outros compostos que fossem capazes de ser substituto desses antimicrobianos promotores de crescimento, compostos estes que pudessem, além de promover a saúde intestinal, continuar tendo, né, dando a manutenção da produtividade desses animais, para que não houvesse perdas econômicas, tanto pela baixa no desempenho, quanto pelos transtornos entéricos. Diante disso, então, alguns dos compostos que são sugeridos para a substituição dos antimicrobianos promotores de crescimento são os probióticos, que são micro-organismos vivos, que adicionados à dieta dos animais, são capazes de promover uma melhora na saúde intestinal e promover também a manutenção da produtividade destes. O nosso trabalho, ele foi dividido em quatro tratamentos, cada tratamento contendo 10 repetições com 53 atos, totalizando 2.120 animais por um período de criação de 42 dias. Esses tratamentos, eles foram divididos de acordo com a dieta, sendo o grupo 1 recebendo a dieta basal com milho e farelo de soja e o antibiótico promotor de crescimento. No grupo 2, a dieta basal mais o probiótico A, que era a base de bacilos subtítulos e bacilos lexiniformes. A grupo 3, que recebeu a dieta basal mais o probiótico B, que era somente bacilos amilonico e fáceis. E a dieta 4, que era o somente a dieta basal, sem nenhuma suplementação. Para as avaliações deste trabalho, a gente selecionou aleatoriamente 10% de todos os animais de cada tratamento para as seguintes avaliações. Desempenho aos 7, 14, 21, 28, 35, 42 dias foram coletados dados, levando em consideração o consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar, a viabilidade do lote. Aos 42 dias foi feito rendimento de carcaça e partes após o abate dos animais. Foi feito também eficiência econômica alimentar aos 42 dias e também a integridade intestinal aos 42 dias. Para o desempenho de frangos, de 1 a 42 dias, a gente conseguiu observar que houve uma alteração no ganho de peso, onde a gente teve uma melhora significativa para as aves que receberam a suplementação probiótica. Para a conversão alimentar, a gente também teve uma alteração positiva e para o fator de eficiência produtiva também. Isso refletindo, então, na eficiência econômica alimentar desses animais, sugerindo que os probióticos, eles podem sim manter a produtividade dos animais. Para rendimento de carcaça e partes, não foi observado nenhuma diferença significativa para nenhum dos parâmetros utilizados, como gordura abdominal, peso de asa, pernas, dorso. Uma vez que sabe-se que esses fatores são intimamente relacionados com a questão genética, né? E a genética dos frangos de corte, ela já está em um nível ótimo, podemos dizer assim, e os probióticos talvez não sejam capazes de interferir tanto nessa questão. Para a questão da saúde intestinal, a gente observou que a altura das vilosidades, né? Das criptas, em duodeno, jejum e ilho, de frangos suplementados, elas tiveram criptas menores. O que quer dizer que não tinham lesões significativas no intestino das aves suplementadas que precisasse que houvesse uma renovação celular. Ou seja, o tanover proteico dentro desse intestino, ele não era tão significativo, porque não havia lesão significativa. Os animais eram animais mais saudáveis. Na largura de vilosidades, a gente observa que as aves tratadas com probiótico, elas tiveram as vilosidades mais largas. Isso indica, então, também, né? A integridade intestinal que esses animais apresentaram, porque o probiótico conseguiu manter o equilíbrio da flora intestinal, fazendo com que houvesse uma menor perda por ataque de patógenos dentro do intestino. Na relação vilicripta, a gente consegue observar, principalmente nas porções do adenais e nas porções do jejum, que a gente tem uma maior relação vilicripta para as aves suplementadas com probiótico. Isso indica que nessas aves, a absorção de proteínas, carboidratos e lipídios eram mais eficientes. Entretanto, não foi observado essa mesma relação na porção do hílio, que é onde acontece a maior parte da absorção de água. Então, pode-se concluir com isso que a utilização dos probióticos, ela é sim benéfica para a manutenção da saúde intestinal e também para o equilíbrio do desempenho produtivo desses animais. Aqui eu encerro a minha apresentação, deixo os meus agradecimentos a toda a organização da conferência FACTA, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e também ao grupo de pesquisa em ciência avícola, qual faço parte e é coordenado e dirigido pela professora Ibiara. Obrigada. 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 Obrigada.